Recebi... Oi, gente. Alguém falou alguma coisa? Tá. Das dúvidas que eu recebi. Eu vou começar primeiro falando das redações. Eu não corrigi todas ainda, porque é muita redação. E tem redação que eu tenho que reler quatro, cinco vezes, tá? Mas até o final de semana eu prometo corrigir todas. Não vou prometer, não, gente. Mas eu vou fazer o possível para corrigir todas. O que acontece? Juan, tô bem. E já já eu confirmo para você se eu recebi ou não, tá certo? Das que eu corrigi até agora, devo ter corrigido umas vinte e poucas, a maioria dos erros que eu detectei foi o seguinte. Vou usar como exemplo o nosso tema. Como o nosso tema era notícias falsas, que também podem ser chamadas de fake news, quando iam falar na redação sobre isso, já citavam diretamente as fake news. Então, as fake news, ele é um nome assim... Como que eu posso falar? Me fugiu a palavra agora, mas é um outro nome que ele pode ser dado. Então, vocês poderiam ter introduzido que é uma outra opção de nome. Como que eu posso falar para vocês? Por exemplo, as notícias falsas, também conhecidas como fake news, entendeu? Então, assim, o assunto é um. Ele pode ser conhecido por outro nome. Você vai tratar o assunto pelo outro nome? Dá uma introduzida, que aquele também é um nome. Para ficar assim... Às vezes, a pessoa até sabe, né? Que nem fake news. Todo mundo sabe o que é fake news e que notícia falsa acaba sendo a mesma coisa. Mas... Não custa, né? É uma coisa que vai estar acrescentando. É que nem eu falei para vocês. É interessante a gente pecar pelo excesso. Quanto mais, melhor. Outra coisa que eu percebi muito. A ideia que quis trazer para o texto era uma ideia legal. Mas o jeito que empregou no texto ficou desconexo. Então, fez uma introdução falando sobre alguma coisa e depois mudou o assunto. Não usou nenhuma palavrinha para poder interligar os assuntos. Ou introduziu... Colocou na introdução alguma coisa que até tinha relação com o texto. Mas depois não voltou a falar daquilo. Jogou aquilo lá e esqueceu. Então, são coisas assim que deixam sem sentido o texto e que pode fazer perder ponto por bobeira. Teve alguns textos, gente. Eu sou muito sincera. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu achei que foram feitos com um pouco de preguiça. Poderia ter explorado mais. Que você vê que o aluno tinha capacidade de escrever mais. Até então, ninguém tirou nota máxima. Não estamos corrigindo por competências. E queremos que todos vocês, por maior que tenha sido a nota, tenham um senso crítico de ter a certeza que pode ser melhor. E daqui para frente, a tendência é só ser melhor. Mas fiquei muito feliz porque nenhuma redação que eu peguei até o momento eu falei assim, nossa, péssima. Todas muito bem elaboradas. Vocês seguiram muito bem o que eu quis trazer para vocês. de entender o tema, sugar o tema, trazer coisas de fora. Muitas, muitas redações, as pessoas usaram fatos históricos, usaram frases de pensadores e não só jogaram aquilo. Eles mostraram que realmente tinham dominância no assunto. E é isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês joguem aquilo ali no ar e deixem. Eu quero que vocês mostrem que sabem o que está falando, o que está escrevendo. Para o leitor ter interesse naquilo ali. Pedro, eu estou falando sobre as redações. Eu vou resumir. Não corrigi todas ainda. E fiz um geralzão do que eu vi que tinha de semelhança, de mais erros em comum. Certo? Mas está sendo gravado a monitoria. Depois você assiste do começo. Sobre as dúvidas que eu recebi lá no formulário que eu deixei. Não sei se eu devo achar bom ou se eu devo achar ruim. Porque eu recebi só duas dúvidas. A primeira dúvida era a forma certa de se iniciar uma redação. Eu, pesquisando, achei em um site bem legal. Um passo a passo. E eu mandei lá no grupo da redação para vocês lerem. Se vocês não entenderem alguma coisa, podem me perguntar. Mas é basicamente o que eu tinha falado. Sobre fazer uma boa leitura, um bom aproveitamento dos textos, de apoio. fazer um rascunho, que seria tipo o esqueletinho que eu ensinei para vocês, para poder se basear naquilo. Uma coisa que eu achei muito legal que eu li lá também é que você, conforme for fazendo a leitura do texto, você ia anotando as frases principais que foram surgindo na sua cabeça, para depois não fugir da sua memória e você saber empregar da melhor forma possível. Então, está tudo naquele textinho que eu mandei lá para vocês. Não, Emily, esse primeiro eu particularmente não corrigi por competência, não. Por quê? Nesse primeiro momento, a nossa ideia era ver como que vocês são literalmente em redação. Se escreve bem, se não escreve. E conforme, agora vocês vão aprendendo as partes, como que eu posso falar assim? Focadas mesmo, né? Aí vai melhorando, consequentemente, e nós vamos começar a corrigir por competência. Mas até o momento, não. E também, vou repetir, queremos que vocês tenham o senso crítico de ler a redação de vocês e falar que pode ser melhor. Outra dúvida que eu recebi foi sobre tópico frasal. Um negócio assim. Só que essa é a matéria que vocês vão ver hoje com a Bárbara. Então, eu não vou entrar nesse assunto. Ela vai explicar hoje. Tá? Então, por isso que vocês não sabem muito ainda. Vou disponibilizar o plano de ensino para vocês ficarem por dentro. Acho que, no mais, o que eu tenho para falar é isso. vocês querem me perguntar alguma coisa? Vocês acharam o tema difícil? Gostaram do tema? Me fala. Zero pessoas? Tema comum. Certo. Então, vocês preferem, assim, tema mais complicado, digamos. É o que eu tinha falado para vocês na nossa primeira aula. A gente não pode fugir do que a gente está vivendo, tipo, das coisas rotineiras, mas também não pode deixar as coisas para trás. Acho que, para as próximas redações, a dica maior que eu tenho para vocês é para continuar insistindo nessas questões de fatos históricos, trazer pensamentos que se liguem. Eu acho que temas mais complicados vão ser mais difíceis de fato, mas talvez a gente aprenda outros argumentos mais longe. Sim, sim, mas para um primeiro momento acredito que esse foi válido, né? Agora, a partir de agora, a gente vai tentar buscar mais de vocês. Deixa o tema para ser um pouco mais específico. Então, quando eu estava elaborando, pegando os textos de apoio e tudo mais, eu pensei nisso também. Só que, dentro de um mesmo tema, você pode relacionar várias outras coisas. Então, vou citar um exemplo. dentro do tema que eu propus, teve, não sei quem que foi, que trabalhou em cima das questões de vacina, o pessoal que é contra a vacina e que as notícias falsas acabam falando para o pessoal que tomar vacina é uma coisa que vai fazer mal. Então, assim, o bom do tema amplo é que você pode usar seu conhecimento em outras áreas, né? E trazer para o texto. E a parte ruim é saber relacionar direito, porque senão fica uma coisa vaga. Você joga lá e pronto. Isso, Ana Júlia. A nossa ideia é essa mesmo. Para um primeiro momento, a gente não quer assustar ninguém. E é o que eu falei para vocês. A gente queria ver, assim, onde que é a dificuldade específica de cada um, o que que é o diferencial de cada um. Mas, isso vocês podem ter total certeza. Com o decorrer do cursinho, a gente vai cobrando cada vez mais, tá? E, infelizmente, é necessário, né, gente? Saber um pouquinho de tudo, não tem jeito de todos os temas. Você não tem que ser experto, mas um pouquinho é necessário saber. Ah, outra coisa. Eu não fiquei me atentando a corrigir erros ortográficos. Porém, passando a corrigir por competência, a gente vai se atentar a isso. Aqueles, eu vi muitas poucas redações das que eu corrigi já com erro ortográfico. mas se prendam sempre a isso. Fica esperto, porque, assim, é um pontico de nada que você vai perder, mas que de pontico em pontico, mil vocês não tiram, entendeu? Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Mateus, não, até o momento não teve nenhuma nota mil. Eu usei meu senso crítico, sim, não corrigi igual professora de escola que corrige, assim, ah, esse vai ganhar tanto, esse vai ganhar tanto. Até o momento, não, mas se eu ver uma redação, até porque, com certeza, tem gente que já fez, já prestou ENEM outras vezes e tem a capacidade de tirar uma nota mil e aquela redação for top, eu daria mil tranquilamente. Mas, a princípio, vou repetir, o nosso objetivo é que vocês tenham um senso crítico de ler a própria redação de vocês e ver o que precisa melhorar. Eu fui fazendo a leitura e, por parágrafos, naqueles que tinham a necessidade, eu fui pontuando o que podia melhorar, o que estava bom, o que estava ruim e, no final, eu fiz uma observação geral, antes de colocar a nota, sobre o que era específico de melhorar. sim, sim, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, essa questão de pensadores, vocês vão ver em outras matérias, não que a gente não possa entrar nisso, entendeu? mas tem muita coisa assim, que fica vago para a gente entrar porque outras matérias provavelmente vão trabalhar, literatura, se eu não me engano, filosofia, também vai trabalhar, entendeu? Porque senão a gente acaba passando na frente, mas vou fazer o possível para poder também trazer um pouco assim, sem avançar o sinal para vocês. E vou procurar, então, trabalhar com vocês melhor o tema. Vou fazer o seguinte, vamos ver se vocês ficam de acordo. Vou conversar com os outros professores, mas, pelo menos, nos meus dias de aula, eu vou adiantar previamente o tema para vocês, darem uma pesquisada e a gente discutir sobre na aula, o que vocês acham. Beleza. Vou procurar fazer isso e vou passar para os outros professores também. Então, tá, eu vou conversar com eles, da minha parte, eu vou passar para vocês, então, antes, lá para domingo, eu já passo. E aí, vocês vão dando uma estudada e a gente reserva um momento da aula para a gente discutir sobre o tema. E aí, vocês poderem... Gente, eu estou burra hoje, estou conversando tudo errado. Para vocês também poderem construir o texto com uma ideia sólida, uma ideia legal. Então, vocês querem que tenha mais como relacionar os pensamentos com textos históricos. Vou apresentar o tema para vocês antes, para a gente poder discutir juntos. eu entendi. então, fugir um pouco daquela mesmo isso de aula, né? Tipo assim, de aula que vocês já tiveram na escola. Trazer mais... Como que eu posso falar? Mais para o... para o nosso debate, o específico que eu estou falando. O complicado, gente, da online é isso. Infelizmente, a gente teve que mostrar, tipo, elaborar as coisas do nada, assim, né? Mas, porque para uma aula pessoal, o nosso objetivo era levar os textos já, pôr impressos, fazer leituras juntos. Então, a gente vai se adequando como pode e vocês vão me orientando para ver como que eu posso melhorar com vocês e ajudar vocês, tá? Na parte dramática, o redação começou. Olha, no nosso plano de ensino, nós não colocamos nada sobre, se não me engano. Então, acredito que seja gramática. Eu posso ver com o professor, com os professores de gramática. Eu vou até tirar um print aqui, ó, para eu poder lembrar. E aí, eu te falo que se eles não forem trazer isso, a gente dá um jeito de reservar algum momento para isso, tá bom? Você vai colocar os dias no documento? Eu estou colocando. Eu acho que é a sua corrigir hoje. Deixa eu ver aqui. Eu estou anotando. Estou até anotando para fazer depois um paralelo da nota de vocês. Se melhorou ou não. Emily, você é a Emily Garcia? Os erros maiores que eu estou colocando... Cadê? Em questão... É que nem eu falei. Não peguei no pé em questão de erro ortográfico. A partir do momento que a gente começar a fazer correções por competência, aí a gente vai focar nisso. O meu foco maior foi o quê? Foi no que eu ensinei para vocês. de como... As dicas que eu dei, por exemplo, de conclusão, de proposta de intervenção, de introdução, essas coisas. e coisas básicas que, às vezes, alguns já aprenderam no ensino médio, mas não cobro isso, porque, né, cada um é cada um. Então, foi coisa básica, foi coisa mínima. Então, Emily, a sua redação, se você não dá licença de falar, foi uma das melhores que eu li. Sua nota foi uma das melhores, se não a melhor. Se você autorizar e se os alunos tiverem interesse, a gente até compartilha a redação para eles terem uma noção. Então, sua redação não tive nada, nada para, tipo assim, reclamar. Então, por isso que se assustou. Mas eu acho que é de ninguém, assim, só uma outra que eu tive que ir fazendo as observações por parágrafo e uma observação no final. E, gente, assim, isso é muito pessoal também, porque tem gente que tem um super domínio para fazer redação. Eu, por exemplo, eu amo, eu faço redação super bem, faço redação no instante, e tem gente que não tem tanto domínio assim. E o nosso objetivo aqui é pegar as dificuldades de cada um para poder solucionar, e não fazer ser, tipo assim, amar a redação, mas poder ter um bom domínio e saber fazer a redação na hora da Enem direitinho. Pois é. Gente, eu tenho um super domínio para a redação e odeio as atas. Odeio. Sou burra. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pode falar, estou aqui. e mais uma coisa, se você não concorda com a sua nota, se você não concorda com alguma coisa que eu coloquei lá na observação, me chama, gente, me chama para a gente debater isso junto, eu vou te explicar o meu ponto de vista, você vai me explicar o seu. Só que você tem que saber passar muito bem seu ponto de vista na redação, porque o corretor, você não vai saber nem quem é o corretor, porque o mês de conversa, e o corretor não vai te dar esse espaço para você explicar o que era que você queria passar, porque teve muita redação que para eu entender o que estava querendo passar, eu tive que ler cinco vezes. Então, o objetivo não é esse. Pode procurar, ixi, caiu alguma coisa. Pode procurar fontes confiáveis por fora para você argumentar sem problema nenhum. Não se limitem àquilo. os textos de apoio são para vocês terem pelo menos uma base de como construir o texto de vocês e mais ou menos o que a gente quer trabalhar naquele texto. E assim, como eu abri o espaço para vocês, gente, de trazer temas também. Às vezes, é um tema muito, muito legal e a gente fazer redação por fora, tranquilo. Supostos temas de Enem, por que não? acho que eu só exagerei um pouco em quantidade de linhas, precisava um pouco de noção. Se fosse lá de algum problema? Não! O ruim é isso, a gente tem a folha padronizada, bonitinha, para vocês fazerem a redação. E pelo computador, eu entendo que é complicado. É complicado porque a gente perde a noção e às vezes a quantidade de linhas que a gente faz pelo computador não é o total de linhas que daria em uma redação. Mas não tem problema, não. A questão é ter conexão, gente, é ter sentido. Acho que os maiores problemas que eu vi foi isso, às vezes, não ter sentido. Começar falando de uma coisa, colocar um ponto e começar a falar de outra coisa, sendo que uma coisa teria que ter conexão com a outra, se você for pensar. E às vezes a palavra que encaixou poderia ter utilizado uma palavra sinônimo que caberia melhor. Por isso que eu falo, acho que eu falei para vocês na nossa aula sobre usar palavras sinônimos. Existem palavras sinônimos que a hora que você lê é tão bonito, tão mais difícil e que vai fazer um sentido e vai mostrar que você tem um conhecimento. Então, teve muita gente que para não ficar batendo em cima falando notícias falsas, notícias falsas, falaram, usaram o termo fake news. Foi o que eu... Eu não sei se você estava no começo da monitoria, Matheus. A maioria que já começou falando de fake news, elas... Eu coloquei lá porque não fez nenhuma introduçãozinha tipo assim, notícias falsas que também podem ser chamadas de fake news. Aí a pessoa ficou tipo assim, tá, eu sei o que é fake news, mas se fosse um tema que o leitor não tem o domínio daquele outro termo? E eu não fiz nenhuma brévia. Teve um outro texto que eu vou usar aqui como exemplo, que ele estava... Eu acho que ele falou da época de Getúlio Vargas e que ele usou um... Ah, eu não lembro o termo. Que era um pessoal lá... Foi você, Juan? Que falou de Getúlio? Eu não lembro. Eu não lembro. Se eu corrigi a sua já. Acho que não. Mas, enfim. E que ele cita um pessoal da época de Getúlio e que ele só citou e tinha relação com o texto. Ele soube relacionar, mas ficou vago quando falou, porque não deu pra, tipo assim, um leitor... É... Gente, eu tô esquecendo todas as palavras. Um leitor que não tem um domínio, um mínimo de conhecimento, ele ia ficar, tipo assim, mas... O que é isso que ele tá falando? O que é isso que ele quis pra dizer? Tem alguma coisa a ver com o tema? Então, existem algumas relações que vocês vão fazer que é importante fazer assim, brevemente, brevemente, não precisa gastar um parágrafo, uma introduçãozinha sobre o que é aquilo que vocês estão falando. Assim como eu dei o exemplo das fake news, as notícias falsas, também popularmente conhecidas como fake news, certo? Aí, ó, um vasto vocabulário pra falar de notícias falsas. É... Por isso que é importante, gente, ler, ir atrás, conhecer palavra nova, e é uma coisa que vai agregar só a vocês, assim, vai ajudar vocês e muito, 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 muito. Porém, vou sempre bater nessa tecla com vocês, chega a ser chato ficar falando isso, mas eu vou falar. Saber como usar a palavra, o momento ali, a frase certa. O que que pra vocês... A gente tá com tempo ainda, deixa eu ver a hora. O que que pra vocês foi mais difícil de construir? Vocês fizeram aquele esqueminha, a hora que vocês foram lendo os textos de apoio, vocês foram montando numa folha à parte, assim, trazendo as ideias? O que que foi mais difícil? Pensar numa proposta de intervenção pra fazer a curto prazo? Ou até mesmo introduzir? O que que vocês tiveram mais dificuldade? Introdução, intervenção. Eu vou procurar trabalhar isso mais, então, com vocês, tá? Eu acho assim, não existe uma forma certa que... de começar o texto. Assim, você tem que começar desse jeito. Mas eu vou procurar aqui a gente trabalhar juntos. se vocês quiserem a gente faz uma outra monitoria pra gente poder elaborar um jeito que vai ser mais fácil pra eu trazer pra vocês de começar a redação, tá? Vamos criar, vamos tentar, né? Vamos ver se funciona a gente criar o nosso método pra gente começar a redação, pra não ter dificuldade. E a mesma coisa, vamos tentar criar um método da gente pensar rápido pra poder fechar, criar proposta de intervenção e concluir o que a gente tinha pra falar. Mais alguma coisa, gente? Então, tá. Vou dar aí um tempo pra vocês descansarem, né? Porque ninguém merece a monitoria, a aula, tem atrás de trem. E qualquer coisa, novamente, meu PV está disponível, tá? boa aula pra vocês e tchau, tchau. Como que sai?